E aí a gente vai fazendo alguns comentários. Tem uma foto aqui, rapaz, de uma cerveja verde. Essa daí foi a... Ah, essa aí é interessante. Essa aí foi um... Volta lá. Essa aí, quando eu estava indo para o Festival Brasileiro de Cerveja, FBC, eu falei, cara, eu preciso dar um trato no cabelo e na barba. E aí eu fui nessa barbearia em São Paulo. Aí quando eu cheguei nessa barbearia em São Paulo, os caras estavam florescendo o pint de cerveja, mais o corte e a barba. Ah, que mal. Então eu falei, como é? É, peraí, que é aqui mesmo que eu fico. Aí eu fiz o cabelo, a barba e também a cerveja de graça. E ficou bêbado. É. Teve um restaurante aqui em Salvador, teve um restaurante aqui em Salvador, que eu entrei nessa. Eu fui para... Eu nem sei o que foi que eu fiz. Ah, eu fui com um amigo e aí... Bom, o restaurante é aquele D33. Eu fui no D33 com um amigo e aí ele estava com as ruas de promoção. Quando ele estava comendo lá, ele falou, olha, a gente estava com a promoção hoje à noite. Aí eu... Tá. Qual é a promoção? Olha, de hambúrguer. Aí eu... Pô, hambúrguer? Tá, eu vou comer esse hambúrguer. E aí, qual é a promoção? Não, é o seguinte, se você comprar esse hambúrguer de picanha e pagar mais 20 reais, é rodízio de chope. Eu olhei para o meu amigo e falei assim, é, rapaz, como é, rapaz? Se eu comprar um hambúrguer que custa 30 e poucos reais e pagar mais não sei quanto, eu vou ter chope... Aí o cara é aqui, a promoção é essa aqui. Aí, rapaz, bora, topo. Saio de lá com o uísque assinado, clube do uísque. Porra, bicho, eu me leio, rapaz. Estratégia legal. É sacanagem, pô. Eu fico para comer alguma coisa lá, passar um happy hour, passar no final do dia, comi o hambúrguer, tomei chope com uma zorra, ainda açaí com uísque. Rapaz, que loucura, meu amigo. Esse negócio, esse tipo de foto aí é riscado, né? Você sai de lá careca, sacana? Você sai de lá careca. Cadê a foto? E é essa daí, rapaz? Ah, essa aí é um bar aqui em Salvador. Aqui em Salvador? É, aqui em Salvador, o The Bunker. Eles, normalmente, os bares cervejeiros hoje aqui, eles têm uma tradição que em março, eles fazem um evento festivo que remete a um evento grande e forte na Irlanda. Eu passei dois anos lá em Dublin, moro em Dublin, que é o St. Patrick's Day. Certo. Então, o St. Patrick's Day, ou o dia de São Patrício, que é o padroeiro da Irlanda, ele, a Irlanda, ela, o verde da Irlanda representa justamente a pastagem, a natureza, a beldade da natureza lá. E aí eles agregaram esses tons verdes à cerveja, justamente para relembrar. E como é que faz esse tom verdes? Não, a cerveja é normal, a cerveja é feita a base convencional, e junto é adicionado um corante limitício. Tá. É basicamente apenas para poder fazer essa... Qualquer movimento atrás de você é Tatiane. É justamente para fazer isso aí, tá? Tatiane está presa. Está presa, está enrolado por aqui. Não, está aqui. Achou? Achei. Ó. Mas é justamente isso. Então, esse evento, esse cerveja de São Patrício, para isso aí. Exaltei. Não tem mais reforma. Não, a reforma acabou? Não, já suspendi a reforma do prédio, já suspendi o alarme, podem continuar. Pronto, só uma de palmas para a Tatiana. Sim, cadê a foto? Mostra lá. E aí, cara, esse é justamente para trazer essa comemoração, para trazer para cá um pouco da cultura cervejeira mundial que tem. Que massa, cara. Então, aí o pessoal fez a cerveja. Cerveja, inclusive, a Proa, ela fez uma relis. E aí... Mas por que? Por que a gente não tem essa informação, cara? Por que não chega a gente? Ainda está... Cara, eu acho que um problema de chegar a essas informações, eu acho que é mais uma questão de divulgação e de mídia. É. O pessoal, o que eu acho é que a cerveja ainda é, enxerga, aqui. Ainda é, com algumas salvas restrições, eu digo pontu e sublimo, a questão da Proa. Algumas poucas cervejas, alguns poucos bares que têm cerveja artesanal, eles não se preocupam em trazer essa questão de experiência, de consumo, de cultura. Eles querem, infelizmente, surfar na onda da cerveja artesanal e vender o produto. Isso é muito falho. Porque se ele não tem um público que consome... Não vai ter mais onda para surfar, né? Exato. Ele vai se quebrar... É, não vai ter mais onda. Porque ele vai ter um custo de estoque muito alto com giro baixo. Isso. E ele vai culpar o quê? O produto. O produto. É. Ele não vai culpar a estratégia de venda dele. Então, eu acho assim, você pode potencializar o consumo de cerveja artesanal se todos os bares, ou grande parte deles, que vão incorporar a cerveja artesanal à sua carta, consultar um sommelier. Porque, assim, a gente agrega. A gente fala um pouco de cultura, a gente fala um pouco de história, a gente traz isso, a gente patrocina essa questão de evento, a gente permite, junto com os outros bares, a gente consegue trazer uma rota. Salvador carece muito de uma rota de cerveja. Sim. Seria fantástico você botar as pessoas dentro de um ônibus, pegar um dentro de um ônibus, fazer assim... Você tem uma cultura absurda. na Europa, que é o pub crawl, que a galera sai de pubs em pubs construindo cerveja. Você tem um roteiro mesmo, você tem um final de semana, você tem aqueles lugares para visitar. Então, se tentou fazer isso, mas de uma forma de um, dois, três bares... Chegou a ter aqui? Chegamos, chegou a ter. Que massa. Só que, assim, era uma iniciativa de um pouco, dois, três, quatro bares que tentavam... Não era uma... Não era algo generalizado. Ideia fantástica, cara. Não era um movimento da indústria. Mas eu acho que falta mais essa questão de articular estratégias conjuntas. de você conseguir delegar e transferir e ir além do produto. E trazer mesmo cultura cervejeira. O The Bunker... Tem um tempinho já que eu não vou, mas... Onde é esse The Bunker? É no... Lá no Itaigara. Certo. Próximo ao Red Burger. Tá. Tem naquela ladeirazinha ali, tem o Red Burger logo ao lado. Eles tinham uns rótulos de cerveja, para mim, fantásticos. Cervejas belgas, cervejas alemãs, cervejas literalmente culturais. Então, assim, traziam essa ideia. Olha o que era produzido. Poxa, eles trouxeram um Monks Café. Cara, que cerveja absurdamente deliciosa. Mas trouxeram. Mas não é uma cultura, tá? Eles tentam fazer uma cultura, a Proa tenta fazer uma cultura, a Arte Maldi também tentando fazer cultura, algumas cervejarias tentando fazer cultura. Mas é cultura envolvendo produto. Perfeito. Sabe? Eu acho que o que pode ser feito aí, e aí é uma questão de reflexão, concordem comigo ou não, mas os eventos cervejeiros existem, massa, que juntam as cervejarias e fazem, mas vende produto, cara, vamos fazer eventos comemorativos. Sim, sim. Vamos trazer essa questão de cultura alemã, que a Proa tanto faz, que eu acho fantástico. Eu acho fantástico. A questão do The Bank, quando fez também essa questão do dia de São Patrício, poxa, a casa internamente ficou toda verde. Imersão total. Você vive aquilo. Exato. Então você entra ali, eu estava comentando, você entra no The Banker, literalmente é um pub inglês. É. Ah, eu não conheço não, eu vou conhecer. É a sensação de transportar para outro lugar. Sabe, exato. Então eu acho que falta isso, sabe? Eu acho que falta isso. O pessoal vale muito, o cara fala, vai muito em produto, mas produto é efêmero. Eu não, assim, eu me sinto, eu não gostaria de me sentir um peixe fora d'água lá. Cara, mas é que tá, você nunca vai sentir peixe fora d'água. É. Sabe por quê? Porque, por exemplo, você está falando aí, existem vários tipos hoje de cerveja. Você escolhe a tua. É. Sabe? Não precisa... Eu vou ser um público e tenho que ser direcionado, entendeu? Exato. Se eu chegar lá e me deparar com cartas de cerveja, quer dizer, rótulos de cervejas e não tiver alguém para poder me abraçar e me levar para esse universo, é capaz de eu entrar, achar tudo muito bonito, só um consumidor potencial. Tomar uma cerveja e achar que a cerveja não presta. É. Só um consumidor potencial. É o mesmo princípio do hambúrguer. Exato. É o mesmo princípio do hambúrguer. Ou seja, às vezes você cria essa resistência de, ah, não presta, não gosto todo artesanal, o artesanal é isso. Por causa da experiência. Por causa da experiência que foi mal. No lugar desse, esse debunker, eu consigo ter esse auxílio. Consegue. Consegue porque ele tem uma carta de rótulos diferentes. Então, o que você vai chegar lá, o profissional bem treinado, vai chegar assim, olha, agora você veja assim, agora você veja assado, queria provar isso, queria provar aquilo, poxa, isso aqui é interessante. Aí o cara vai chegar assim, olha, massa, isso aqui é interessante, mas olha, tem isso, isso e isso. E aí? Tá, vou querer me arriscar. Pronto. Se você não gostar, mas você já sabe que você foi arriscando. Isso. Sabe? Você não vai simplesmente entrar na onda da moda e falar assim, cara, vou tomar uma IPA, que a IPA é o rotul da vez. Mas a IPA é uma cerveja estupidamente amarga, que nunca tomou uma cerveja dessa, porque sempre tomou Skol Skin e no máximo uma Heineken. Vai pegar uma cerveja dessa e vai dizer que essa senhora não presta. Não presta, exatamente. Ela é mais amarga do que a Heineken, por exemplo. Muito mais amarga. Muito mais amarga. Absurdamente mais amarga. O pessoal vai chegar assim, mas, pô, cerveja artesanal não gosta porque ela é amarga. Rotulou. Eu rotulei já. Porque desconhece. Eu rotulei. Porque, na verdade, você desconhece, não por culpa tua, mas quem lhe ofereceu o produto não soube chegar para você e perguntar o que é que você deseja, quais são as suas experiências anteriores. O que é que você espera de uma cerveja nova? O que é que você quer? Ah, eu quero provar essa. Espera aí. Vamos lá. Porque, às vezes, o consumidor hoje é mais bem informado. Mas, se você tiver a tua mesa, se você tiver a tua equipe preparada para chegar para o teu consumidor e direcionar ele a melhor experiência, tenha certeza que ele vai voltar. Não tenho nenhuma dúvida. E vai ter o teu bar como referência. Eu acho que a gente, em Salvador...